Fala galera, aqui é o Pietro e hoje eu vou falar com vocês sobre um assunto muito sério com a minha irmãzinha Luísa. Fala oi Lu! Oi! Fala oi, eu sou a Lulu. Ela tá com vergonha. Vamos começar. Vem com vocês. Vocês gostaram da minha irmãzinha que tá ali? Depois no final do vídeo eu mostro pra ela se despedir de vocês. Então, hoje o assunto é muito sério, que é sobre a preservação das abelhas que estão quase sendo extintas. Eu já fiz um vídeo sobre a importância das abelhas, eu vou deixar na descrição. E daí, então, eu vou ensinar hoje como atrair as abelhas de forma... A primeira forma é, lógico, plantando, e plantando flores principalmente. Depois, Lu. Então, a gente vai plantar aqui flores. E nem precisa ser totalmente flores. Aqui eu tenho um manacá da serra. E aqui eu tenho um meu morangueiro, que tava produzindo bastante aqui, ó. Que produz flor também, vem abelhas nativas aqui. A segunda forma também é bem fácil, que é só utilizar o bebedouro dos beija-flores, que atraem também bastante polinizadores, a não ser eles. Foi isso, galera. Gostaram do vídeo? Voltamos aqui pra se despedir, né? Né, Luísa? Fala tchau! Tchau! Até o próximo vídeo, fala! Nosso vídeo! Tchau!